Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Ateliê Toda Mimosa. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele e hoje nós vamos fazer essa carteirinha. É uma carteira super fácil de se fazer, ela gasta poucos materiais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha, fiz esses dois modelinhos aqui, um no jeans e um no linho dublado na sarja. Olha só que lindeza! Então, chega de conversa e vamos começar o nosso passo a passo. Para fazer a nossa carteira, nós vamos precisar, pro corpo dela, um pedaço de tecido medindo 22 cm de altura, 22 cm de altura, por 21 cm de largura. Lembrando que essa medida aqui, você pode alterar. Se você quiser fazer uma carteira mais larguinha, você pode aumentar aqui na largura tranquilamente, tá? Então, só recapitulando, 22 cm de altura por 21 cm de largura. Uma vez no tecido principal e uma vez no estruturador. Aqui, eu tô usando aquele linho dublado na sarja, mas como eu quero que fique um pouco mais estruturado, eu acrescentei o TNT gramatura 80, tá? Mas aí, quem for fazer com tricoline, vai utilizar o tecido principal, mais a manta R2, certo? Para o forro, nós vamos precisar dois pedaços de tecido medindo 21 cm de largura por 11 cm de altura. Vamos precisar também, que é pra aba e pro porta cartões, cortar a medida de 31 cm de altura, 31 por 14 de largura. Então, 31 por 14, tá? Eu arredondei aqui a parte que vai ser a abinha, tá? E aí, vocês podem fazer um arredondamento com a régua arredondada, né? Com cantos arredondados ou qualquer objeto aí que possa arredondar os cantos. Uma vez no tecido principal, uma vez na manta. Aqui, eu tô usando a manta R2 mais o TNT gramatura 80. E uma vez no tecido de forro. Nós vamos precisar fazer um acabamento aqui, nessa parte. Então, a gente vai precisar de um tecido medindo aí, um pedacinho de tecido medindo aproximadamente 17 cm de comprimento por 4 de largura, tá? Vamos precisar também de um zíper. Esse zíper, ele tem aproximadamente 30 cm. 1 cm, um cursor, um pedaço daquelas alças de montana, medindo 21 cm. Essa minha aqui é de 2,5. Então, 2,5 por 21. Já coloquei aqui a minha etiqueta. Quem não tiver o montana, pode usar um pedaço daquela alça chique, que fica também super legal, tá bom? Então, esses são os materiais. Agora, nós vamos começar a fazer a nossa carteira. Nós vamos começar por essa parte aqui, que vai ser, na verdade, o nosso porta-cartão e, ao mesmo tempo, a nossa aba, tá? Então, eu vou pegar aquele pedaço de 31 por 14, que já tá estruturado aqui. Vou pegar o meu tecido de forro, vou colocar direito com direito, posicionar bem corretamente e ir na máquina e passar uma costura em toda a volta, deixando só essa parte aqui, ó, sem costurar, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Então, aqui vai ser a parte da aba, onde tem o arredondamento. Nós vamos deixar sem costurar, somente essa parte aqui. Já costurei, já fiz um pequenos picos aqui nas partes arredondadas, agora, é só desvirar. Ajeita bem, quem quiser pode ir no ferro, passar um ferro morno aqui. Agora, nós vamos passar uma costura de acabamento aqui nessa parte arredondada, mas não precisa ser em toda essa peça, não, tá? Pode ser a partir de aproximadamente do meio. Então, aqui do meio, vai, passa uma costura de acabamento e para aqui no meio, tá? Porque depois a gente vai anexar essa parte ao corpo da nossa carteira. Ó, fui lá, passei uma costura de acabamento só até o meio aqui, ó. Agora, nós vamos pegar aquele pedacinho de tecido medindo 17 por 4 e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar ela, aqui tá o avesso aqui da minha aba, né? Vou colocar o direito do meu pedacinho de tecido com o avesso aqui da minha aba. Dessa forma, posiciona no meio, praticamente. E aí vai sobrar um excesso aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai dobrar ele aqui, assim, ó. Dessa forma. Olha como que ficou. Vai na máquina e vai passar uma costura aqui, ó. Com retrocesso no início e retrocesso no final. Já costurei, olha só como que ficou. Agora eu vou desvirar isso. Dessa forma. Vou fazer uma pequena dobra de aproximadamente 1 centímetro e depois vou dobrar novamente. É como se fosse um viés que a gente vai fazer aqui. Bem legal. Quem quiser, ao invés de fazer com tecido, pode fazer com um pedacinho de viés. Pode ser o viés de gorgurão, pode ser o viés boneão ou viés que vocês já têm o hábito de utilizar aí no ateliê de vocês. Tá? Ó, vai ficar dessa forma. E agora é ir na máquina e passar uma costura aqui na beiradinha. Tá? Prendendo aqui o que tá solto. Passar uma costura aqui. Já fiz, olha como que ficou o acabamento. Agora, nós vamos pegar o corpo da nossa bolsa. E aí, a partir de cada extremidade, aqui ó, no sentido da altura, nós vamos deixar 2 centímetros e fazer uma marcação. Então, daqui pra cá, 2 centímetros, marca. Do outro lado também. E aqui também. Da extremidade, 2 centímetros e marca. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso... Nossa aba, né? A aba, porta, cartão. Vamos encontrar o meio dela e vamos posicionar dessa forma, ó. Avesso dela com o direito do corpo da minha bolsa. Então, a parte que vai ser a frente da minha bolsa, da minha carteira, vai ser essa daqui. Então, eu vou posicionar dessa forma. Vou posicionar ela na altura da marcação que nós fizemos, de 2 centímetros. Então, daqui até ela vai ter 2 centímetros. Posiciona no meio bem certinho. Prende com o alfinete aqui. E aí, o que que nós vamos fazer? Do outro lado, nós fizemos uma marcação de 2 centímetros também. Lembra? Daqui da extremidade pra cá, a gente deixou 2 centímetros e marcou. E aqui do outro lado também. Então, nós vamos passar uma costura aqui, ó, na lateral, até chegar aqui na altura desses 2 centímetros que nós marcamos. E vamos fazer um retrocesso, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final. Porque aqui vai ser onde a gente vai colocar os cartões. Vamos fazer isso também do outro lado. Então, a partir desses 2 centímetros, vamos fazer um retrocesso. Vamos costurar até chegar nos 2 centímetros que nós marcamos. Por isso que a gente já fez a costura de acabamento aqui, ó. Porque a gente vai seguir ela aqui, ó. Então, vai ficar uma sequência dessa costura que nós já começamos. Então, eu costurei aqui, ó, já prendi. Tá? E agora, nós vamos encontrar o meio aqui, ó, do corpo da nossa carteira. E, consequentemente, o meio aqui do nosso porta-cartões. E passar uma costura aqui. Porque aí, a gente vai fazer 4 espaços pra cartões, tá? Vai ser 2 aqui nessa parte de cima e 2 aqui na parte de baixo. Quem quiser, pode fazer só 2 na parte de cima e deixar aqui como se fosse um bolsinho, né? Pra guardar um documento, um dinheiro. Fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou marcar aqui o meio, seguindo o tamanho do corpo da minha carteira. E vou passar uma costura dividindo. Então, eu já passei a costura aqui dividindo. E agora, vocês podem fazer, encontrar o meio aqui desse porta-cartões. E passar, fazer uma reta e passar uma costura aqui pra quem quiser fazer 4 espaços. E essa costura aqui da parte de cima, pode vir também até a altura dos 2 centímetros que nós marcamos, tá? Então, eu fui lá, costurei aqui e costurei aqui. Agora, nós vamos pegar o pedaço aí de montana que nós cortamos, né? Ou a alça chique, o que vocês escolherem. E aí, na parte que será a frente da nossa carteira, ó, vai ser assim, né? Nossa carteira. A partir da extremidade, nós vamos deixar um espaço de 4 centímetros e fazer uma marcação. Aqui também, dos dois lados, né? E vamos posicionar a nossa tira de alça rente a essa marcação que nós fizemos de 4 centímetros. E na máquina, passar uma costura prendendo ela bem na beiradinha aqui, ó, dos dois lados. Pronto, já coloquei. Agora, nós vamos reservar essa parte e vamos pegar aqueles dois pedacinhos de tecido, medindo 21 de largura por 11 de altura. Vamos pegar o nosso zíper, destacar ele e posicionar, né, o verso do zíper no direito aqui desse pedacinho de tecido. E vamos, na máquina, passar uma costura em cada um deles, prendendo o zíper. Já prendi o meu zíper aqui, agora nós vamos pegar o corpo da nossa carteira e posicionar direito do nosso forro com o direito aqui da nossa carteira. Dessa forma. Gente, essa carteira, ela é muito tranquila de se fazer. Não gasta muito material. Então, dá pra vocês fazerem várias aí no mesmo dia. Vou posicionar aqui do outro lado. Vou até prender aqui essa sabinha pra ela não me atrapalhar. Pronto, agora é ir na máquina passar uma costura aqui, prendendo esse forro. Já prendi, agora nós vamos puxar esse forro e rebater uma costura do lado do forro. Então, vai lá e passa uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Então, olha aí, só já coloquei. Agora, nós vamos colocar o nosso cursor. E aí, o que que eu faço? Eu gosto que as peças que eu faço sempre fechem da direita pra esquerda. Então, eu sempre já marco aqui, ó. Pra eu saber que vai ser desse lado que eu quero colocar o cursor. Vou pôr aqui, tirar um pedacinho do zíper. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou colocar o cursor com a peça pelo avesso, tá? Pra gente não precisar desvirar depois que colocar o cursor. Vou fazer dessa forma. Ó, o direito tá aqui. Vou puxar aqui o meu zíper. Vou posicionar ele, tecido com tecido, bem certinho. E vou pôr o meu cursor dessa forma. Pra eu não precisar desvirar ele depois. Vou desvirar só na hora que a peça ficar pronta. Ponho, depois ponho novamente e vou colocar, posicionar o cursor no meio da peça. Confere se os tecidos estão batendo, tá? Pra ficar, pra ela não ficar torta. Então, depois de ter colocado o cursor, nós vamos ajeitar aqui a nossa... Os nossos tecidos. Colocar a clipe. Agora, nós vamos na máquina passar uma costura fechando as laterais. Passar uma costura aqui, outra costura aqui, tá? Com retrocessos. Costurei. Agora, eu vou tirar o excesso do zíper e vou selar com o isqueiro. Vou tirar aqui um pedacinho dos cantinhos, pra o acabamento ficar legal depois. E agora, é só desvirar a nossa carteira. Faz isso com carinho, tá? Quem estiver usando o TNT, às vezes a peça fica um pouco mais dura. Então, faz com cuidado pra não rasgar o tecido, né? Esse tecido, o forro. Desvirei. E agora, nós vamos pegar o forro que tá aberto, dobrar aproximadamente um centímetro e ir na máquina e passar uma costura fechando esse espaço. Já fechei aqui o forro, agora é colocar pro lado de dentro, ajeitar tudo. Ajeitar todos os cantinhos. E prontinho a nossa carteira. Gente, olha só que fofa que ela fica. E super fácil de fazer, não é verdade? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz essa outra aqui, ó. No jeans. Olha só como que ficou linda também. E aí, é como eu falei pra vocês, ó. Aqui, quem quiser, não precisa dividir pra pôr cartão. Pode deixar o espaço livre. E colocar só dois espaços aqui na frente pra cartão. Então, esse aí vai ficar a critério de vocês. E quem quiser, pode pôr uma alcinha de mão, pra deixar mais charmosinha, né? Então, fica muito linda, né? Eu amei. E vocês? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa carteira. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês façam. Quem fizer, não se esqueça de postar lá, marcar o ateliê toda mimosa. Pra que eu possa ver e também que eu possa repostar o trabalho de vocês lá no Instagram. Combinado? Então, muito obrigada por terem assistido a aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.